E hoje aqui no canal eu trago uma fragrância que é uma mescla de frescor, picância, doçura e sedução da Casa Maracujá Brasil. Quer saber tudo sobre esse carinha aqui? Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Fala galera, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Henrique Lima e eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito aqui no canal para clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e já se inscrever no canal. Ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo para você ficar por dentro de todas as novidades de quando eu postar aqui no canal e deixe o like que ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do canal. E claro, se vocês puderem, dá uma passadinha no meu Instagram, é arrobahenriquelima.oficial. Lá eu posto sorteios, também tem fotos, vídeos de tudo que acontece aqui no YouTube. E o perfume da resenha de hoje é da Casa Maracujá Brasil. É uma perfumaria que já tem 20 anos no mercado e está crescendo muito. Ela está entre o nicho e o designer, então vai agradar muito fácil. Qualquer perfume deles mesmo. E eu escolhi o recente lançamento, o Fava Tonk Chocolate. Ele está classificado como o de parfum e família olfativa oriental amadeirado. O frasco é de 100ml, padrão. É um frasco arredondado que remete aos frascos da Lelabo, né? Aquela perfumaria de nicho importada. A tampa, mesmo padrão, né? É uma tampa de plástico. Tem alguns detalhes em preto aqui, ó. E segura bem, pode confiar. Aqui tem código de barras. Aqui do lado tem algumas informações, ó. Data de validade. Ó, Maracujá Brasil, Fava Tonk Chocolate, Aluga aqui. E o Deparfum. E borrifador, ó. É padrão deles, ó. Solta um jato fininho, eu gosto, né? Porque, ó, poupa um perfume, mas espalha bem, ó. Olha isso aqui. Tem uma saída já cítrica na saída mesmo. Uma saída bem gostosa. E eu vou ler pra vocês a pirâmide olfativa. De saída tem bergamota, pimenta preta e sálvia, de corpo, que é o coração. Sândalo, orquídea, flor de cravo e patchouli. E o fundo pra fechar, fava tonka, chocolate, que vem no nome daqui, né? O nome da fragrância. Tabaco, almíscar e âmbar. Olha, aqui na saída tem uma mescla de frescor da bergamota e também da sálvia, que dura alguns segundos. E também uma leve picância da pimenta preta. Na evolução, após alguns minutos, já aparece a nota de chocolate bem evidente. Junto com o sândalo, que traz uma maciez e também a nota de patchouli, que traz um toque amadeirado em junção com chocolate, que remete até um chocolate meio amargo. E o fundo pra fechar, após uma hora e meia, duas horas mais ou menos, temos a fava tonka junto com o chocolate ainda presente, que dá uma cremosidade, remetendo até um chocolate ao leite. E pra complementar, temos o tabaco e o âmbar. O tabaco dá uma leve doçura e o âmbar traz esse lado quente, misterioso e bem romântico. Perfume que mescla o frescor com notas quentes e adocicadas. Vai na vibe aí do E-Man e do E-Man por Havane, ambos de Thierry Mugler. Indico para temperaturas amenas, um barzinho, encontros, ó, cai super bem, por ter esse lado bem romântico. Apesar de estar classificado como masculino, eu acho que é bem compartilhável, a mulherada tá pra usar de boa, de boa mesmo. Galera, ele teve uma projeção aproximada aí de uma hora, né, uma projeção moderada, e fixou por volta aí de seis horas. As últimas horas, uma hora e meia mais ou menos, mais rente a pele, mas é uma baita fragrância e vale a pena conhecer. E se você ficou interessado por essa fragrância e quiser conhecer outras também da Maracujá Brasil, eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma passadinha lá, tá com preço bem bacana, e tem o cupom HL12, que vale por todo o site, dá um descontinho bem camarada, né? E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, deixe o like pra fortalecer, e contem nos comentários se você já conhece essa casa aqui, já conhece perfumes ou outros, né? Até o próximo vídeo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus